Sim, é hoje! Vamos falar do assunto que eleva sua arte para outro patamar quando nos referimos à criação de personagens realistas, e sem dúvida você irá sair disso para isso, ou disso aqui para outro nível. Então, bora começar? Se considerarmos o nível de dificuldade, bom, eu diria que é bem simples de forma geral, porque é só você vir aqui no Blender, na parte de materiais e ativar esse parâmetro e pronto, é só isso. Já aprendemos como se usa e o tutorial já acabou. Mas se você quiser usar de forma ideal, podemos levar o conhecimento mais profundo e para isso vamos retornar ao nosso projeto e seguir de onde paramos no último vídeo. Para criarmos a configuração de Subsurfing Scattering, ou SSS, é ideal que você tenha noção de três mapas que influenciarão diretamente em sua cena, e é para isso que eu vou explicar o método que eu utilizo, que é o mapa de base color, o segundo é o mapa de cor do SSS, que pode ser usado como uma variação do seu base color, o terceiro é uma máscara essencial para você controlar a intensidade do seu modelo, e também podemos considerar o mapa extra, que é o canal de RGB com a cor vermelha que eu sempre gosto de adicionar. E antes que me pergunte o que é Subsurfing Scattering, eu te digo sem problema nenhum. O Subsurfing Scattering, ou SSS, ou espalhamento subsuperficial, palavra difícil, é um fenômeno óptico que ocorre quando a luz penetra em um material translúcido ou semi-transparente, ou uma pele humana, e se despeça dentro do material antes de emergir. Esse efeito é essencial para criar representações realistas desses materiais em... Viu? É só isso aí, simplesão. E depois da teoria aplicada, vamos para a prática. Como anteriormente já havia criado todos os mapas, vamos focar apenas na criação da máscara. E se você ainda não assistiu, corre lá pra ver esse vídeo, já é? A máscara é apenas um mapa preto e branco que controla a influência de certas áreas afetadas pela luminosidade. Em nossa pele isso ocorre em todo o corpo. Partindo desse ponto, eu aproveitei o mapa de Roughness, que é em grande parte preto e branco. Eu converti todos os valores que havia pintado na etapa de criação de texturas para algo mais próximo da influência adequada. Em nosso caso, a região aos redores dos olhos, do rosto, da pálpebra, nariz, testa, bochecha e, de forma geral, o rosto. E observem que a influência maior sempre será atribuída na orelha, pois é a parte que mais reage com a presença de luz intensa. Você pode criar uma nova layer só como retoque, que irá funcionar como ajustes e vai ser por cima do efeito do Roughness e vai ajustando até criar algo similar a isso aqui que nós temos. E esse processo pode variar adicionando o mapa de Caved Mask ou Thickness, mas como eu não tenho tantos detalhes na superfície da pele do modelo, eu percebi que não faria tanta diferença, então optei por não utilizá-los. Aqui está mais um exemplo em que criei uma layer preta e outra branca onde pintei apenas as áreas da influência para o SSS. Mas se você ainda não entendeu a importância de máscaras, vou demonstrar de uma forma bem simples em apenas 30 segundos. Vamos criar uma folha. Sim, uma folha para ser usada como nosso objeto. Irei modelar e abrir as UVs e exportar para abrir um Substance Painter. Aqui eu irei me preocupar em apenas pintar as máscaras, então não se preocupe com nada além disso. Irei utilizar o nosso parâmetro de Base Follow para isso, criar uma layer com a cor preta e outra com a cor branca, adicionar uma máscara, adicionei um pincel também e começo a pintar onde seria o caule fazendo esse desenho. Agora eu exporto as texturas que eu criei e vamos abrir no Blender. De volta a nossa cena, aqui está um exemplo do efeito sem máscara. Podem ver que a luz interfere em todo objeto, mas se adicionarmos a textura que eu criei, as coisas já começam a ser um pouco diferentes. Eita, peraí, pintei as máscaras de pão invertida. Mas não tem problema, é só adicionar o Invert Color e está resolvido. E para controlar a influência é só botar um Color Ramp e está pronto. Moisés! Não consegue, né? Sabendo usar e pintar as suas máscaras, você terá uns resultados muito melhores e com isso vamos para o próximo passo, que é aplicar todas as texturas no nosso personagem. Agora eu vou trocar para Shade Editor, pode ver que ele já me veio com isso aqui. Eu posso até utilizar, mas vou criar outro. Image Texture, coloco aqui e vou lá buscar na minha cena, onde eu salvei as minhas texturas, que está dentro dessa pasta aqui. Vou usar o Base Color, é o Base Color 2. Aqui eu deixo RGB mesmo e vou fazendo isso aplicando para todas as outras texturas que eu havia criado. como por exemplo o Metallic. Boto o Non Color e jogo lá para o Metallic. Aí agora eu boto o Roofness. Roofness aqui. Pode ver que ele sempre vai trocando, então você bota para o Non Color sempre. Coloco aqui também. Deu uma diferençazinha. Aí agora eu vou fazer com Normal Map, que é esse Normal Direct X. E boto o Roofness. Eu já posso jogar aqui. Venho e dou um Ctrl A. Normal Map. Coloco aqui. Aí uma coisa que a gente pode fazer, como vocês estão vendo, está bem escuro ainda. Eu vou aumentar um pouco essa luminosidade. Pode ver que ficou dessa forma. Se você clicar em Ctrl Shift, em cima da sua imagem de textura, você consegue visualizar ela diretamente na renderização e adicionar um Displacement. Então, eu venho aqui. Vou lá pegar o meu Displacement. Deixo ele por Non Color. Adiciono um Displacement. Coloco ele em Hate. Coloco o Mid Level com 0, que foi quando eu exportei esse mapa lá no ZBrush. Então, o valor é 0. Para ele obedecer da mesma forma, eu coloco 0. E vou aqui e coloco em Volume. Pode ver que não aconteceu nada. Por quê? Nós temos que vir aqui em Material Settings. Settings. Só está renderizando a parte do Bump. Ou seja, tudo que eu botar aqui no Normal Map e o Bump. Mas, para a gente conseguir visualizar os dois ao mesmo tempo, coloco o Displacement e o Bump. Coloco o Hades. Brown Color. E insiro um Bump. Esse Bump vai na frente do Normal Map. Pode ver que ele tem até um ícone específico ali, para encaixar aqui. Coloco aqui. Ele fica meio escroto assim, ó. Mas é só diminuir o valor. Sei lá, botar... Botar 0.1. Ele fica mais fraquinho. Outra coisa que eu estou percebendo aqui, é que na hora de exportar, muitas das vezes acontece. O Normal Map, ele está invertido. Então, para você inverter os valores do Normal Map, é bem simples. É só vir adicionar um RGB Curves e colocar aqui. E o que você vai fazer, é inverter o canal de Green. Aqui está crescente para decrescente. Então você faz ao contrário. Você vem aqui e inverte. Aí o canal de Normal Map vai ser investido também. Pode ver que já deu uma diferença. E isso afeta e impacta diretamente no nosso render e na nossa cena. Pode ver que ele já está totalmente diferente. Isso às vezes acontece. Se você perceber, não tem problema. É só corrigir depois da... Na parte dos nodes aqui no shading. Aqui em Desplacement, a gente pode colocar Raw. Então, para incrementar um pouco o valor de Bump. Eu vou sim inserir outro mapa aqui. Que ele vai funcionar como uma camada extra. Que vai te dar um detalhe extra em cima da sua textura de pele que você já havia criado. E muitas das vezes você não vai optar por isso. Mas eu vou optar por conta da pele dela ser bem soft, ser bem suave. E não ter tantas imperfeições como seria uma pele mais velha. Uma pele com rugas. Então dá para ver que tem alguns detalhes de poros aqui. Que foram emitidos graças ao Bump, o Displacement e o Normal Map. Mas a gente dá para melhorar um pouco mais isso. E eu vou adicionar uma textura que vocês podem facilmente encontrar na internet. É uma textura como se fosse todos os poros da pele. Então é bem legal de você colocar também para incrementar. Eu venho e adiciono Mix Color. Dentro dessa aba aqui ó. Weights. E eu coloco outra aqui por baixo. O valor dele. Com o Non Color. Pode ver que a pele já deu uma diferença. E eu vou deixar como Multiply. Eu vou inserir o Mapping. Vou diminuir um pouco esse mapa aqui de textura, já que é um mapa procedural. Eu posso colocar os valores aqui e ele vai diminuindo. Outra coisa que a gente pode fazer é melhorar essa luminosidade da pele que está bem opaca ainda. Então a gente vai mexendo os valores de Roofness. E para isso você pode inserir um Color Ramp. Colocar aqui. E aumentar o Specular. Certo? E outra coisa que eu posso fazer para até aproveitar esse outro mapa que eu inseri aqui ó. Para ele ser um complemento do meu Roofness. O que eu posso fazer é combinar o Roofness com esse aqui. Igual eu fiz com Rates. Então o que eu posso fazer é inserir mais um MixColor. Colocar aqui a frente. E eu coloco junto do meu mapa de poros. Eu já consigo ver que tem detalhes aqui dele. Que não estão trabalhando de forma correta porque eu preciso inverter. Então para inverter como eu já ensinei anteriormente. É só inserir um InvertColor. E eu coloco aqui. Agora está bem melhor. Agora voltando aqui um pouco para o nosso mapa de BaseColor. Uma coisa que eu não inseri foi o mapa de Ambient Occlusion. Então eu vou duplicar aqui. E abrir o nosso mapa de Ambient Occlusion. Vou deixar ele aqui em cima. Ele vai ser um mapa sem cor. Então botando um Color. Faço a mesma coisa. Shift A. MixColor. Coloco ele aqui junto do meu BaseColor. E ele vai ser um complemento. Do meu BaseColor. Para dar aquele detalhe mais escuro. Em algumas áreas. E algumas cavidades. Então ele vai vir aqui na parte B. E eu boto ele como Multiplier. Talvez ele não tenha dado tanta diferença assim visualmente. Mas a gente pode comparar aqui ó. Esse aqui é só o BaseColor. E esse aqui é com Multiplier aplicado. Ou seja. Ele escurece realmente algumas áreas. Que não é tão perceptível. Mas faz uma diferença enorme. Quando a gente compõe todo esse shader aqui. E bota para renderizar. Outra dica é se vocês quiserem mudar um pouco a tonalidade de pele. É bem simples. É só vir adicionar um RGB Curves. Você pode colocar tanto ele aqui quanto no final. Ou prefiro colocar aqui. Pode ver que a cor do nosso modelo atualmente é essa. Se você clicar aqui. Você consegue ver a influência direto. E vai fazendo essa influência aí de cor. Eu vou deixar ela com a tonalidade um pouco mais escura. E agora a gente vai trabalhar na parte do Subsurface. Então uma coisa que a gente vai fazer primeiro. É duplicar esse BaseColor. Vou deixar ele aqui embaixo. Para o SS a gente tem que entender. Que sempre vai ter que mudar a tonalidade da pele. A gente não pode usar esse mesmo padrão de cor que está aqui. Geralmente a gente tem que deixar um pouco mais saturado. Um pouco mais nítido. As áreas que são amarelas. As áreas que são mais avermelhadas. E azuladas. Igual vocês podem ver aqui né. Então gente. Para deixar isso um pouco mais nítido. Ou a gente pode inserir um canal de RGB Curves. Ou pode usar um canal de Saturação. Eu vou testar aqui. E ver qual se fica melhor. Acredito que esse tenha mais controle. Então vou inserir ele aqui. E vou ver como é que vai ficar. E agora esse mapa aqui que eu criei. Esse canal que eu criei. Ele vai ir diretamente aqui no Sub Surface Color. Então eu já posso clicar e arrastar para cá. E eu vou criar um RGB aqui. Com uma cor mais avermelhada. Um pouco mais escuro. Que eu vou inserir no Radios. Ele vai influenciar na cor que a gente vai ver. Quando eu ativar essa propriedade aqui do Sub Surface. E para a última opção que sobrou. Que é a do Sub Surface. Eu vou inserir minha máscara. Então. Vou simplesmente duplicar isso aqui. E vou abrir minha máscara de SS. Que eu salvei aqui ó. Ela é um mapa sem cor. Então bota no Color. E vou jogar aqui. Aqui. Pode ver que ela ficou super saturada. Já que eu não criei nenhum controlador. Para interferir diretamente nessa influência aqui ó. Então ela está me mostrando o resultado direto disso aqui. O que eu posso fazer para diminuir. É criar um Color Ramp. E vou ajustando esses valores. Para deixar ali um pouco mais escuros. Eu posso também diminuir a intensidade desse branco. Botando ele mais acesantado. E vamos ver como é que ficou. Dá para ver que está com a influência aqui direto na orelha. E o restante do corpo não está tanto assim. Que é o que a gente quer mesmo. Tem uma luz direta atrás dela. Então. Com exatidão é isso que a gente quer. Já deu uma característica totalmente diferente do que era antes. Como vocês podem ver o personagem estava assim. E graças a nossa máscara ele ficou assim. Eu estou fazendo uma pesquisa e quero que me ajudem com a sua opinião. Que área no 3D vocês acham que há uma necessidade de cursos no mercado brasileiro. E sem dúvidas gostariam de aprender. Me diz aí sua opinião nos comentários. Então é basicamente isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial. E se ficou alguma dúvida ainda. Qualquer sugestão ou dica. É só falar aí nos comentários. E nos vemos na próxima etapa que vai ser a parte que a gente vai construir. O cabelo. Então vamos trabalhar com toda essa parte de partículas no Blender. Fica ligado aí quando vai sair os próximos episódios.